Olá, Pabox, acompanhando de Santo Antão a Brava e a nossa vasta diáspora, bem-vindo a Cabo Verde Magazine, boa informação na língua cabo-verdiano. A luta começa, como habitualmente, com o nosso resumo de notícias. Presidente da República, Tarefim de Mamar é a principal fonte de promover desenvolvimentos e o futuro de pequenos estados insulares. Para José Maria Neves, estados insulares têm na mar teus oportunidades para fazer crescer teus setores que podem impulsionar o desenvolvimento econômico. Essa ideia foi avançada durante uma aula magna que foi ministrada para o presidente na Universidade de São Tomé e Príncipe. Deputado nacional de PICV para o Círculo Eleitoral de São Niclau, Hipólito Barreto, está defendendo uma auditoria para a Câmara Municipal de Tarrafal. Barreto se atafalava na sequência de um novo empréstimo bancário, que foi solicitado para a autarquia e passei indivíduamente. Lídia de PICV lamenta a decisão de Júlio Correia de sede partido. Entretanto, Roicimento nega comenta a declaração de Júlio Correia. O Partido Africano de Independência de Cabo Verde, PICV, na voz de deputada Délcia Almeida, acusa o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva e seu governo de falta de estratégia num bom combate e sustentável de pobreza na Cabo Verde. Durante a conferência de imprensa, deputada destaca aumento de insegurança alimentar e imigração de jovens como consequência direto de falta de oportunidades no país. Quadros formados na Cabo Verde, que está vivendo a São Tomé e Príncipe, reúne ontem com o Presidente da República com roda de conversas sobre desafios de comunidade cabo-verdeano. Ele apresenta propostas com vista à melhoria de cooperação entre que as dos pais e irmão. Um reunião de reflexão de Presidente da República, Ministro de Comunidades e Embaixador de Cabo Verde, com quadros formados na Cabo Verde, ou que foi contemplado para bolsas de estudo do Estado de Cabo Verde. Durante o encontro, jovens, papel e sessões visam sobre o Estado de relação entre os dois países, bem como expor problemas que afetam comunidades. Falando especificamente, concretamente, dos que são formados internamente aqui em São Tomé, é verdade que continua a ser uma boa aposta, mas nós temos que, além disso, trabalhar mais numa abordagem territorial mais igualitária. Nós sabemos que esta bolsa, essa dita bolsa, que é boa, benéfica e que continuem a reforçar, ela só contempla as propinas nas universidades e nas instituições de ensino. Elas, nós sabemos, nós conhecemos a realidade de muitas das nossas comunidades. Para permanecerem na cidade e darem continuidade aos seus estudos, exige de nós mais. É uma comunidade mais exigente, temos que fazer ainda mais. Como é que nós elevamos ao nível de embaixada? Hoje somos uma embaixada, não somos um consulado. Elevamos ao nível de embaixada. Entende-se que se quer uma maior projeção. Então, como é que nós elevamos ao nível de embaixada? Mas a nossa projeção, o nosso impacto na vida das pessoas, das comunidades, baixa drasticamente. Nós temos que começar a desanuviar essas questões. Alguma coisa não bate certo. É preciso valorizar as associações para que essas associações possam tornar parceiro da embaixada para que, afinal de contas, juntos, nós podemos debelar o problema dos caboveranos, sobretudo os idosos. Porque há idosos que têm estado a morrer por causa de um paracetamol. Portanto, o meu apelo é o pedido de mais formação para os jovens, para nós jovens. Nós precisamos de formação. Formação profissional, formação superior, o mestrado e também o doutoramento. Nós queremos estudar. Nós somos uma geração descendente de Cabo Verde que queremos estudar. Portanto, estudando e tendo a formação, nós iríamos, nesse caso, economizar muito Cabo Verde, porque nós não estaríamos à espera de uma pensão pontual. Portanto, o meu apelo é, nós queremos fio e anzol. E deixa que o resto nós pescamos. É o seguinte, nós elevamos a categoria da embaixada, consulado à embaixada. E, neste termo, era para ser criado um consulado no príncipe. Até hoje, não se fala desse assunto. Até hoje, três em três meses, sai a delegação de Santo Mé para dar pensão aos pensionistas em residentes no príncipe. Eu acho que a embaixada deveria, agora, neste momento, criar uma determinada estrutura para representar o Cabo Verde no príncipe. Eu, em particular, tenho um passaporte para tratar que, agora que eu vim para Santo Mé, que estou a vir resolver o problema do passaporte. Podia ter resolvido lá. Eu acho que essas questões são as questões que vão além daquilo que é a essência da comunidade cabo-verdeana. Nós, quando criamos uma determinada condição, temos que criar para mostrar que, de facto, estamos preocupados com a comunidade cabo-verdeana, que também precisa de nós. O presidente da República, depois de ouvir atentamente preocupação e alguma sugestão, frisa que é preciso reconhecer ganhos conseguidos e, em seguida, em perspectiva, novos passos. José Maria Neves também alerta para a necessidade de elevar a autoestima de comunidades cabo-verdeana. Não podemos estar a antecipar os problemas. Nós não podemos começar a resolver as questões e começar com problemas. Eu só vou dar-vos o exemplo da embaixada. Nós tínhamos aqui um consulado. Mas, para servir melhor a comunidade e para servir melhor as relações entre Cabo Verde e São Tomé, e levámos o consulado à categoria de embaixada e nomeou-se um embaixador. No caso, um embaixador. Isso representa uma melhoria substancial da representação de Cabo Verde aqui. Não são apenas serviços consulares que nós temos neste momento. Agora, temos condições de, em vez de ter o embaixador, ir em Angola para visitar São Tomé. Não ter o embaixador. Sempre que eu vinha aqui como primeiro-ministro, o embaixador tinha de vir de Angola. Por quê? Portanto, vocês deviam sentir-se absolutamente orgulhosos pelo facto de terem aqui um embaixador. Eu já disse ao presidente do governo do Príncipe, já disse ao senhor presidente da República, já disse ao primeiro-ministro aqui de São Tomé, que eu encontrei grande parte da comunidade de Cabo Verde, muito mais bonita. Com muito mais autoestima. A primeira vez que eu vim cá, era uma grande tristeza. Não era possível fazer esta reunião que nós estamos a fazer aqui. Não é? Agora, por que é que estamos aqui? Há jovens que receberam bolsas, foram estudar. Não é? E hoje são quadros, se sentem orgulhosos. Não é isso? Então, esse é um ganho importantíssimo. É um ganho muito grande. Agora, chegado a este ponto, o que é que temos de fazer? É ir ampliando. Portanto, nós precisamos levantar a autoestima da comunidade de Cabo Verde, à mensagem de São Tomé. Nós não podemos ficar a pensar só, bom, eu sou da roça de Porto Alegre, eu sou da roça generosa, sou da roça Santa Margarida, sou da roça Boentrada e Ponta Figo, Santa Catarina, etc, etc. Não. Vamos quebrar as fronteiras entre as roças. Nós somos santomenses, podemos ser santomenses e cabo-verdeanos, levantemos a nossa autoestima e levantemos a autoestima da comunidade de Cabo Verdeano, em São Tomé. Por isso, isso é extremamente importante. Para a firmação, para o desenvolvimento desta comunidade, já nós não somos os contratados do vento leste. Os flagelados do vento leste, melhor. Já não somos aqueles contratados que vieram pobrezinhos nos porrões dos navios. Chefe de Estado, Cabo Verdeano, termina a ser jornada para terras de cacau e de café esta terça-feira, mas antes ele vai fazer uma doação de 200 quilos de medicamento ao Ministério de Saúde de São Tomé e Príncipe. E o presidente de Câmara Municipal de Mosteiro, Fábio Vieiras, vai reunir esta quarta-feira com a empresa Elevo para discutir retoma de obras de asfaltagem de seis quilômetros de estrada na litoral do município. A variação liderada para Fábio Vieiras é de fazer todo o esforço para retoma e conclusão de obras mais breve possível. A Câmara Municipal de Mosteiro está disponível que para retomar obras de asfaltagem de seis quilômetros de estrada entre Fajanzinha e Mosteiro Trás que já tem um seis meses parado. A propósito do próprio presidente de Câmara Municipal de Mosteiro, Fábio Vieira, para mais também reunir a semana ali com a empresa Elevo que se está a fazer a obra no sentido de exato a solução que é para ultrapassar esse problema que provoca para a obra para. Para fazer uma asfaltagem de seis quilômetros de estrada própria ter gerado algum desentendimento entre Câmara Municipal e Governo e em causa-se da liderança de aquela obra. A autarca Fábio Vieira aproveita a própria diálogo em comitiva de governo liderado para o primeiro-ministro Ulisses Corrêa e Silva bem para a Fogo para a papia sobre esse assunto e ele ter esperado também criado condições que para a obra poder retomar e concluir em breve. Portanto, já introduzi esta questão ao primeiro-ministro. Ele pensava que o município de Mosteiros tinha alguma pendência para com o empreteiro portanto, já lhe disse que não quem está em cumprimento com o município é a empresa Elevo e nós temos o encontro agendado para o dia 17 com a empresa Elevo no sentido de sentarmos a mesa e encontrarmos uma solução. Como é do conhecimento público a Câmara Municipal de Mosteiros mobilizou recursos através do empréstimo obrigacionista junto da Bolsa de Valores de Cabo Verde alocamos também os recursos do Fundo do Turismo para este projeto portanto, estamos a envidar todos os esforços para que a breve trecho possamos concluir esta obra e lançar novos projetos estruturantes para o desenvolvimento de mosteiros. A parte do Governo Ministro de Infraestrutura e Ordenamento de Território e Unicisilva lembra-me a Câmara de Assinadores do Protocolo e Manu 10 é que o cumpri e ele reforça um Governo próprio que a conche ao fundo desse projeto. Aquele projeto é necessário ser feito como projeto de execução e nós não temos esse projeto. O que eu posso dizer é que o Governo está sempre disponível para trabalhar com a Câmara mas não podemos por razões técnicas razões objetivas de aceitar que a Câmara tome rédea e só envolve o Governo entrando com o recurso e senão nós não podemos entrar queremos colaborar e vamos colaborar com a Câmara mas desde que a Câmara avance nas condições que nós estabelecemos num protocolo e que ele não cumpriu. Na entrevista para a Rádio de Cabo Verde Presidente de Câmara Municipal de Musteiro Fábio Vieira foi uma coisa que o Governo crê é ser protagonista principal das obras na UNDEC boa parte de financiamento é de Câmara Municipal de Musteiro. Até Ribeira Grande na Santo Antão de Produtores de Grogo na Vale de Garça hoje é esse trapiche fichado para Igai na sequência de término de prazo legal para a produção de aguardente. Produtores mostra descontente com a atuação de inspeção geral de atividades econômicas e acreditando que se tem direito a uma prorrogação até final de julho. No entanto o Inspector Geral de Igai explica que a prorrogação de prazo está a acontecer na caso muito excepcional. Segundo os produtores assistive bastante constrangimentos e que impediste cumprir prazos tipo lote para lei sobre safra de cana de açúcar e industrialização de grogo. Falta de mão de obra e também avarias em alguns alâmbicos fez com que os proprietários pedissem prorrogação de prazo e conforme explicando nos reportagens jandive direito a essa prorrogação e que os trapiche foi encerrote. Eu escrevi cartas para julgação e já me desenhar e antes que se me diga e te chegar e isto já se entregar e como me tinha pedido a primeira vez me pedi para ter fim de julho que eu tinha aqui desde e aquele senhor chegava e ele dizia que a gente dá prorrogação a gente tinha esse contato da prorrogação e depois chegava e ia estourar nos lugares e depois torna-se ocorrer e torna-se escrever outra carta e mandar nem que fosse mesmo 15 dias para ajudar a gente não atropelar nem que fosse escana está trote mas já nasci As produtores estão a defender que esse prazo deveria ser revisto e alargou-te pelo menos até finais de julho essa coisa é um trabalho que não está a fazer que é 365 dias que é um ano de trabalho para bem ficar perdido dentro de uma hora não estou achado mas devido dessa nova ordem perceber-se o que que não está a fazer ainda desse período de fim de mês que ainda seja desse novo período de fim desse mês não está a brasa a acabar de fazer que a gente não pudesse fazer não está a dar gara para o trono nem com mim tem uma parte de cana que me tudo deixa de ficar se entrar não posso entrar no princípio me fazer um par de medo me fazer um par de grubo os tionogóis vão ficar quatro parcelas de cana se entrar e sem facilidade de trelo porque quando se suspende a minha trova dia 28 cara na sexta-feira e a pessoa estava na trova suspende a esta trova e me meteu uns broços de cana que é 42 broços de cana de lado perto do corral e já a gente necessita a comer lá na corral os produtores estão cientes que têm direito a uma prorrogação até finais de julho mas estão a dizer que já tem mais de 12 anos que já não dito têm esse direito e o que te constitui ser os prejuízos para a produção Minha licença tinha de costar até 30 de junho depois de 30 de junho lá na costa ele é escrito porque vou te fazer um documento que é uma prorrogação que é para concluir o meu trabalho até fim de julho que é dentro de me estar a trabalhar até fim de julho e o menino estou te acelerando onde é que se inventou que eu perdi entre os dois meses de trabalho e sem caso de necessidade que estou já bem verdadeiramente que quando um produtor trabalhar 300 pessoas num ano ou 400 pessoas num ano ele te facilita a cidade nós nos dias a dia existe muito canto tanto que não te custa a pés não te mas não te não te vejo como uma água lá lá porque ele quer ver se lá daqui a dia assim não do ele mas duas horas da noite não te está para lá para a água que agora não te enxer ele perder um ponto e dizem passar praticamente ele te deve contactou via telefone inspetor-geral de atividades económicas começar para explicar que a IG apenas de fazer trabalho de fiscalização de acordo que lei ele te dizer também que a prorrogação de prazo de acontecer na casos muito excepcionais O Ministro da Agricultura e Ambiente inaugura o Projeto Hidroagrícola de Faixão de Baixo e Queimada Gilberto Silva considera que esta vai permitir a agricultores ter melhor proveito de recursos existentes naquelas zonas de San Nicolau Na âmbito de ser visita a San Nicolau Ministro da Agricultura e Ambiente Gilberto Silva preside a inauguração do Projeto Hidroagrícola de valorização e utilização eficiente de recursos naturais O objetivo deste projeto é justamente melhorar as condições para que nós possamos tirar melhor proveito dos recursos naturais existentes aqui estamos a falar essencialmente do clima da água dos solos e da vegetação uma valorização através da prática da agricultura em que o Estado portanto ajuda na mobilização da água na distribuição estamos a falar de um projeto de quase 30 mil contos que interveio sobretudo através das redes de água para irrigação digamos as outras infraestruturas de armazenamento de água da formação e tudo aquilo que permite de facto que na zona de intervenção os agricultores possam portanto produzir mais e melhor Gilberto Silva adianta ainda que esse projeto tido bem contribuir para aumentar a produção agrícola o impacto tem que ver essencialmente com o aumento da produção e da produtividade tem a ver com o aumento do rendimento das famílias estamos a falar de cerca de 920 pessoas portanto o número significativo de famílias a beneficiarem deste projeto e obviamente que com isto o Vale vai também dar maior contributo no seu todo para a produção agrícola e para a valorização dos produtos agrícolas não só no mercado da ilha mas também no mercado do turismo Agricultores realizam impacto que esse projeto se mantém no desenvolvimento de suas atividades Esse projeto foi muito importante para a agricultura de Juval porque antes este projeto não tinha dificuldade grande na zona onde nunca tinha água para quantidade nunca está a fazer o nosso trabalho diretamente mas agora 5 horas a água devemos apesar de condições que te dão sempre para que é bom projeto por acaso boa iniciativa que este projeto foi boa iniciativa que se vai fazer por acaso tem muita importância a população da zona desenvolveu toda a zona tem mais desenvolvimento para a população e para o jovem também tem mais produção basta ter menos praga tem mais produção mas problemas não tem praga não tem além de inauguração o ministro da agricultura e ambiente realiza uma visita a infraestruturas desse projeto na Cândido um grupo distante a melhores alunos e 30 professores de ensino secundário a nível de país está participando na 4ª edição de Campos de Matemática Gulbenkian que está bem com sede 22 a 26 de julho e na cidade de Praia essa iniciativa de acordo com notas explicativos é inserido no Estratégia de Fundação Calus Gulbenkian que tem como objetivo melhoria de ensino e de aprendizagem de matemática na PALOP trazer parte da Estratégia ainda Programa de Mentoria Vocação para Matemática destinada a estudantes universitários e aumento de oferta de cursos pós-graduados na Cabo Verde executado por Universidade de Cabo Verde a partir de uma ideia de Fundação Gulbenkian evento é destinar a melhor dos alunos de tudo ilhas de país que termina décimo ano com média superior a 16 valor para alunos que participam de terceira edição Campos de Matemática Gulbenkian está de correr de 22 a 26 de julho na cidade de Praia e para alunos de décimo ano de Ilhas de Barlavento de 29 de julho a 12 de agosto na cidade de Mindelo segundo coordenadora de Campos de Matemática de Universidade de Cabo Verde projeto concebido na 2021 tem como objetivo motiva estudantes a seguir uma formação superior na domínio de Ciência Tecnologia Engenharia e Matemática e de Udás a desenvolver competências analítico e de abstração na Campos não-residencial de atividades educativo Thelma Silva ainda que tem tido bom feedback tanto de alunos como de professores que da Franquias Campos ajudam a matemática de outra forma e compreender a abrangência de matemática e ele observa ainda que o objetivo é que a cria pequenos matemáticos mora até julgar algumas pessoas e daí assim motiva estudantes tanto psicologicamente como intelectualmente com esse campus e esse tem de facto vivido esse sucesso durante esses quatro anos conforme é responsável 3ª edição de Campos de Matemática de Cabo Verde conforme é nota adjuntou um total de 110 alunos e 61 professores de secundário de Ilhas de Sotavento e Barlavento em primeiro-ministro Ulisses Correia Silva inaugurando a cidade de Somada um silhueta de António Mascarenhas é homenagem a ser contributo na consolidação de democracia e a ser legado na história de Cabo Verde ato de inauguração conta com a presença de familiares e personalidades políticos que mostra contente com o reconhecimento considerando António Mascarenhas que foi um homem político que está contínuo até inspira a geração Omitaporte e obra tafica e obra de António Mascarenhas começa com a sublima missão de ser primeiro-presidente da República de Cabo Verde eleito através de eleições democráticas por meio de sufragio universal e para voto direto e secreto entre 22 de março de 1921 a 22 de março de 2001 um santa catarinense que nasce na porto de Ribeira da Barca que serve país e participa na formação de geração de políticos em si homenagem governo de Cabo Verde através do programa de Ministério de Cultura e Indústrias Criativas construindo escultura na Cicirar e Natal assumada um reconhecimento que te orgulha se familiares que te considera uma si legado que deve permanece em nome dos familiares de António Mascarenhas Monteiro queremos agradecer esse gesto do Estado de Cabo Verde em relação à memória do nosso pai uma pessoa que sempre pautou a sua conduta e a norteou pondo sempre à frente os interesses do povo de Cabo Verde e por isso tem este reconhecimento contínuo que temos e recebido com muito agrado e muita honra e esta é mais uma menagem que nos enche de orgulho enquanto familiares de António Mascarenhas Na ato de inauguração o chefe de executivo Lís Correia Silva firma a Maese um justo reconhecimento a exome que foi o primeiro presidente da República de Cabo Verde na democracia e que contribui para a sua consolidação e a povo de Santa Catarina para a resiliência e sentido de missão Este momento é de grande simbolismo primeiro em relação ao que representa o nosso primeiro presidente da República em democracia António Mascarenhas Monteiro segundo pelo facto de estamos aqui a fazer um reconhecimento merecido na sua Santa Catarina que nós sabemos representa e representou muito para a sua pessoa e planizando aquilo que é a história que nós construímos também com visibilidade que as pessoas podem passar e ler relembrar ter sempre a memória presente que representa um homem que deu muito para o seu país monumento inaugurado se localizar na entrada de rua Peronel de Cidade de Somara que tem mesmo nome de homenageado e é fruto do investimento de governo que através do Ministério de Cultura e Indústrias Criativas pretende homenagear registrem esculturas personalidades e figuras culturais e sociais cabo-verdianas no município que as nance de homenagear E 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 e, e 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 Obrigado.